E aí, cambada? Odei sua fumaça. Estou aqui pra avisá-los que a Karen tem um recado importante. Porém, também estou aqui pra alertá-los que as imagens podem ser fortes e confusas. Tomem cuidado. Uau. Obrigado. Tchauzinho. Atenção! Assista esse vídeo até o final. Não, não saia! Não feche a sua janela até o final deste vídeo. Pois, no final deste vídeo, vamos lançar um incrível, maravilhoso, revolucionário desafio para todas as pessoas incríveis da internet participarem. Até lá! Olá! Opa, deu... Peraí, 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 peraí. Gente, meus cabelinhos bebê, eles não param, né? Todo tutorial eles estão aqui. Tá sendo. Isso é bom, mas isso é ruim, né? Porque é bom que tem mais cabelo, é sempre bom. Mas é ruim porque, né? As vezes não... Não orna com o meu look. E sim, a Karen comeu de novo o olá dela. Ela não espera a câmera começar a gravar e já sai falando. Aí dá nisso. Dá a impressão que eu cortei errado. Mas não foi eu. A Karen que é precoce mesmo. Queria aproveitar para me mandar um beijo para minha mãe, um beijo para o pai. E é isso, gente. Até a próxima. Hoje eu vim aqui bem basiquinha, na verdade, mega colorida. Por quê? Eu recebi um desafio super legal lá na comunidade Beleza Colorida do Amino. Eu não sei se você já conheceu o Amino, eu já falei dele aqui em muitos e muitos vídeos. O Amino é um aplicativo perfeito para você conhecer pessoas com os mesmos interesses que você. Ah, e qual que é o seu interesse? Eu sei que muita gente tem muitos interesses muito adultos. Tipo, K-pop, Dorama e todas essas outras coisas que eu também tenho esses interesses super adultos. Então, lá no Amino tem comunidade de tudo que você pode imaginar. Então, a gente já falou aqui das comunidades de Dorama, de K-pop, das comunidades LGBT. Então, tem comunidade de tudo e tem mais um pouco. E agora tem uma nova comunidade que é a Beleza Colorida. Lá a gente conversa sobre tudo que é sobre beleza e sendo coloridas. Então, a gente vai falar lá de cabelo colorido, dicas, tutoriais, o que fazer, como ter cabelo maravilhoso assim, de duas cores, três cores, quinze cores. A gente também fala sobre maquiagens super coloridas, que é o que a gente vai fazer hoje. Também sobre looks coloridos. Então, você definitivamente vai achar pessoas que têm o seu jeitinho, que têm os seus interesses e que são pessoas muito interessantes para conversar. E aí, você pode usar o Amino para buscar temas específicos, tutoriais que você queira assistir ou, sei lá, ah, lançou um novo CD, eu quero ver o que as pessoas estão achando sobre isso. Também tem, tem de tudo. Ou você pode ver o que as pessoas estão fazendo nesse minuto, né? Que é quando você está entediado, né? E quer fazer alguma coisa. Você pode ver o que as pessoas estão conversando agora, qual que é o assunto do momento. E tem o meu recurso favorito, que é o recurso de chat. Que você pode entrar e conversar com pessoas nesse minuto sobre o assunto que você quiser. Então, se você quiser falar sobre temas muito adultos, tipo anime, mangá, vai ter salas para você entrar. E sobre beleza, e todos os tipos de beleza também vai ter. Então, é um aplicativo que eu amo e que eu perco muito tempo. Enfim, surgiu essa conversa no Beleza Calorida, que eu devia fazer uma maquiagem, um desafio, usando uma paleta. E é tipo assim, eu tenho que escolher uma paleta e usar todas as cores dessa paleta na maquiagem. Então, eu escolhi essa paleta aqui. Zoa, não vai ser essa paleta aqui não. Na verdade, eu escolhi essa paleta aqui. Zoa, também não vai ser essa não, porque o desafio não pode ser nem muito fácil e nem possível. Imagina se eu tivesse que usar todas essas cores na maquiagem. Não dá. Então, eu procurei uma paleta de sombras que tivesse mais ou menos umas 10 cores. E eu achei essa daqui da Huda, que tem 9 cores, mas são todas muito, muito, muito coloridas. Então, são cores muito difíceis de combinar todas juntas, mas a gente vai conseguir. Outra paleta também que é muito legal, que eu não vou usar ela no desafio, mas ela é um dupe dessa da Huda, é essa daqui da NYX, que ela tem mais cores ainda que a da Huda, né? Mas ela tem cores similares. Que são super coloridas, super high, high fashion, né, louca? Enfim, é paleta pra quem gosta de coisa coloridona mesmo. Então, eu fiz as sobrancelhas pra gente começar. Gente, sinceramente, eu não sei o que eu vou fazer com essas cores, porque são cores muito loucas. E tem cor shimmer e tem cor não shimmer, então a gente vai ter que tacar 9 cores nesse nosso olho. Então, vamos lá, né? Porque essa maquiagem tem que ficar, assim, bem basiquinha. Talvez fosse melhor eu usar essas cores embaixo, e talvez esse roxo, e essas cores aqui em cima. Não sei. Não sei porque que eu aceito fazer esses challenges, que nunca vão dar certo. Eu não sei como combinar isso, gente. Eu acho que eu vou deixar essas três cores aqui pra baixo, então. Porque essas três cores são muito difíceis de combinar com as outras, e talvez a gente vai colocar o resto em cima. Talvez dê certo. Aquelas, eu posso fazer um olho diferente do outro? Tipo, esse daqui com uma paleta e aquele de corretas. Seria roubar isso um pouco, né? Então, vamos lá. Eu vou fazer, sei lá, vou começar com esse laranjinha aqui, olha. E eu vou começar com essa cor no côncavo. Por quê? É mais ou menos, né, um marrom. Tá bem longe de um marrom, cara. Mas, né, é um pêssego. Eu acho que vai ser a cor mais neutrinha que a gente tem. Então, né? Olha aqui. Aí, essa paleta da Ruda, ela é apenas um sonho. Foi a primeira paletinha deles que eu testei. E eu me apaixonei muito. Porque ela é muito boa, ela é muito linda. E ela tem as cores apenas maravilhosas. Olha. Eu tô amando fazer esse look aqui. É só o côncavo com uma cor mais... E daí eu pareço que, sei lá, eu sou uma flor. E eu estou florescendo. Não pareço? Vocês não acham? É bom concordar comigo. Tá. Uma sombra já conseguimos colocar, né? Só falta 379. Vou botar mais dela aqui. Dá pra dar uma marcadinha. Ai, gente. Olha essa sombra que bonita. Não, e essa sombra é muito boa. Porque você vê que eu construí ela, ela começou a ficar neonzona. Ai, amor, amor, amor. Talvez eu tenha aplicado já a sombra... Metade do olho. Eu tenho que usar mais oito cores. E como é que eu vou usar? Porque essa sombra já dominou o meu olho inteiro, né? Então eu vou pegar o amarelo aqui. E eu vou colocar aqui, ó. O tema dessa maquiagem é carnaval. Carnaval colorido. Beleza de carnaval. Olha, por enquanto tá bem bonitinho, né? Não dá, tipo assim, pra ir no mercadinho e tal, né? Depende do seu ponto de vista também. Às vezes você vai no mercadinho com esse tipo de maquiagem. Não, tipo, nada contra. Talvez eu fosse mesmo. Aquela, se eu tivesse a oportunidade, eu com certeza iria. Olha, tá carregado pra caramba. Mas eu já amei. Gente, eu sairia de casar assim. Aliás, a próxima maquiagem que eu vou fazer vai ser essa. Olha que maneira. Maneiro, gente. Isso é um look, uma palavra muito de velha, né? Maneiro. Tipo, Sérgio Malandro, assim, sabe? Isso não é da época de vocês. Isso é da minha época. Tá. Já usamos quantas? Uma, duas cores. Só faltam 69. Vamos pra próxima, então. Vou usar o quê? Eu vou usar... Então, agora é a parte que as cores começam a não combinar. Porque, né? Vou usar o quê? O que eu vou usar? Vou usar esse aqui, ó. Vou usar ele pra fazer tipo um côncavo aqui, bem marcadinho. Ó. Vai dar muito bom esse tutorial. Mas é todo vídeo que eu falo assim, né? Ai, vai ficar bom, confia, não sei o quê. No final sai tudo calhado, né? Então, não sei se dá pra confiar ou não na minha palavra. Mas, gente... É um desafio, né? Desafio não é pra ficar bom. É pra ser engraçado e pronto. E ficar uma bosta e vocês achando que eu realmente não sei maquiar. Talvez eu não saiba mesmo. Mas, né? Tô esfumando com aquele pincel que tava sujo, que é pra dar uma economizada. E quem lava os meus pincéis sou eu. E dá um puta trompo. Lavar o pincel, viu? Ai, peguei a cor errada já. A gente peguei o rosa. Vou passar um pouquinho mais aqui, ó. Eu tô amando o look até agora, tá? Apenas amando este look lindo. Eu vou esfumar bastante. Porque se tem uma coisa que vai ter que ter pra usar esse tanto de cor é degradê. Ai, tá muito bonito até agora. Tá muito bonito. Vou pegar um pouquinho mais do laranja? Porque ele apagou aqui, ó. Então eu vou aplicar por cima aqui. Pra dar uma laranjada a mais. Já comecei a apagá-la. Já puxei demais o negócio ali. O vermelho aqui também. Agora tá parecendo aquelas maquiagens anos 70. Que subiu para o alto e para o infinito, né? Olha aqui. Tipo assim, eu não tenho mais pálpebra, eu só tenho cor. Ai, será que eu posso roubar e consertar? Porque eu caguei já. Porque essa sombra é muito pigmentada, gente. Ficou horrível agora. Tava muito bom. Aí já comecei a cagar, né? Posso usar mais uma cor que não tá nessa paleta? Deixa. Vou usar um pó. Pó pode, né? Então vou usar aqui. Cadê meu estúdio fixo? Cadê, 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 cadê? Tá aqui, ó. Eu vou pegar esse pincel aqui, ó. Que tava sujo do amarelo. Vou limpar ele antes, né? Porque senão não vai dar certo. Vou pegar um pouquinho do meu pó. E vou dar uma ajeitada aqui, assim. Ai, não tá agitando tanto. Não, mas deu uma melhorada, né? Ah, deu uma melhorada assim. Sim, senhora. Senhorinha, olha aqui, ó. Não, eu tô na terceira cor e eu já tô toda cagada, né? O que vai acontecer na nove? Não vai, né? Eu vou começar a roubar. Vou falar, ah, essa cor aqui eu vou ter que usar de batom, né? Porque... Até há pouco tempo atrás eu estava amando a maquiagem. Agora já tá com tensão de danos, né? Então, essa já diz muito sobre mim. Terceira sombra. Agora a gente vai botar a quarta. Ai, meu Deus. Tô até nervosa agora. Vamos botar o quê? Vou botar esse rosa aqui. Eu já usei esse rosa. Não, né? Não. Vou botar o rosa. Eu usei o outro. Eu vou colocar esse rosa aqui. Aqui, ó. Vou fazer um degradation aqui, ó. Ficou um pouco marcado, né? Socorro. Eu já usei muita maquiagem assim, tá? Sem saber esfumar. Ninguém me zoa. Porque a gente não nasce sabendo se maquiar. A gente passa por um período de aprendizado. E às vezes esse período nunca acaba, né? Tipo pra mim. Eu vou dar uma leve esfumada aqui, ó. Mas tá dando pra ver as cores, não tá? Tá tudo aí, ó. Tem 400 cores já que eu já usei. Agora vou usar o roxo. Não. Tem que caber mais uma cor aqui. Tem que caber essa daqui. E aí depois eu vou usar essa daqui. Olha que degra... Ah, não. Eu tô fazendo um arco-íris belíssimo. Desafio, gente. É comigo mesmo. Karen Bachini. É o meu sobrenome. É desafio. Parem. O que eu vou botar aqui? Detalhe que eu tô toda colorida, né? O tema hoje é beleza colorida. Eu vim como? Seguei. Tipo assim, aquela pessoa que ela não sabe não exagerar, né? Ou ela se veste inteira de beleza colorida. Ou não vai ter beleza colorida nenhuma aqui nesse canal. É. Ou é colorido ou é preto e branco. Eu tô achando que esse olho aqui, ele tá ficando mais bonito que esse. Ou será que é só impressão minha? Essa é a hora que você comenta, né? Não, Karen, não tem nada bonito isso. Tem uma coisa que não tem no seu olho e é bonito. Daí eu fico em depressão. Pera aí, gente. A culpa não é sua, não. Fica tranquilo. Ou é. Eu vou pegar um pincel limpo. Vou dar uma esfumadinha aqui. Ó. 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 Parece uma foca, né? Ó, ó, ó. Vou pegar o roxo e vou pôr aqui no que é eterno. Quelelelelele. Ah, 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 ah. Gente, tô magnífica. Mano, eu não sabia que ia ser tão divertido fazer esse desafio. Olha isso. Ah, não. Eu nunca fiz uma maquiagem tão colorida e perfeita quanto essa. Gente, por favor. Por favor. Me contrate pra fazer a sua maquiagem no seu casamento. Você pode se casar com esse look que eu tô usando agora, né? Isso é maravilhoso. Fala sério. Olha aqui. Pode escolher qualquer paleta aí, ó Que eu vou usar todas as cores Se reclamar, eu vou usar o dobro Ah, louca, eu vou botar um pouquinho mais do rosa roxado aqui, ó Eu achei que tinha que tá mais colorido Não tá colorido o suficiente Olha, mas já dá bem mais pra ver Nossa, tá ficando muito legal Ah, querida, você vai querer casar com essa maquiagem sim ou sim? Daí eu vou começar a varrer aqui, ó As coisas que eu já fiz aqui embaixo, né? Que eu não fiz o quê? Não fiz o bake! Essa blogueira aqui, ela é muito furada Porque ela nunca faz o tal do bake Se aconteciam no meu canal, não fui eu que fiz Daí eu vou pegar aquele maior pó da maqui aqui, ó E vou dar uma passada aqui na tentativa de consertar um pouco Aquelas, ai, tá meio cagada o que tem aqui embaixo Mas é só a gente esfumar bastante a sombra Descendo ela, tipo, até a bochecha pra esconder, né? Então, eu amo esse pó da maqui Estúdio Fix Eu tinha esquecido o quanto eu gostava dele Porque, olha, ele já consertou Ficou maravilhoso Então vamos lá, próxima cor que eu tô animada Não sei nem mais quantas cores a gente usar hoje, eu sou Vamos lá! Já, já, já Já, 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 já Não, não, já Então faltam três cores Gente, esse desafio foi muito fácil Pode mandar mais paleta que nove cores pra pouco Agora com calma pra não cagar Vamos começar do azul É, porque aí fica azul Verde, verde escuro É, vai ter que ser assim Ou não? Posso começar com o V? Não, tem que ser do azul Ai, que difícil, não é? Olha aqui, ó Bota aqui, ó O azul Ai, gente, eu tô muito feliz Eu não tô acreditando que esse desafio vai dar certo Porque eu nunca consigo fazer maquiagem nenhuma Tudo fica cagado Ai, quero botar mais desse roxo aqui Desse aqui, ó Olha Ai, não, tá muito bonito Gente, eu tô muito orgulhosa Minha mãe Ela vai ver essa maquiagem Ela vai falar Filha, finalmente aprendeu a se maquiar Ela nem vai acreditar quando assiste esse vídeo Aliás, vocês não tão acreditando, né? Vocês tão achando que eu tô só fazendo fake E toda hora que esse vídeo corta Vem uma pessoa aqui e me maquia, né? Pra ficar direito Talvez isso esteja mesmo acontecendo, louca Ó Ai, tá muito bonito Tá muito legal Tô muito orgulhosa Agora vamos pro verde Isso aqui Aqui, aqui Eu estou muito feliz, 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 feliz Daí agora eu vou pegar um pincel E vou dar uma esfumada aqui pra essa cor descer Um pouquinho Talvez depois eu esfume aqui com laranjinha Hum, vamos tentar Vou esfumar aqui com amarelo Aqui nesse cantinho, ó Ai, acho que foi bonito E agora eu vou vir com laranjinha Vou esfumar aqui, ó E aí eu vou retocar o azul Pra ficar mais aceso Quero ficar bem aceso E do outro lado também Que é importante, né? Ser igual dos dois lados Nossa Eu fiz igual até dentro do meu olho Agora o verde E agora o verdão escuro Que é a última cor, gente Ah, não, tá muito fácil E aqui dá pra dar uma puxada, ó Aquela, né? Já tá ficando uma ousadia, né? Tá a ponto de fazer merda na maquiagem Tá dando graças a Deus Consegui fazer alguma maquiagem direito E já tá Querendo dar show É sempre assim que eu cago as maquiagens Elas estavam boas Daí eu decidi fazer algo E daí eu caguei Quem nunca, não é? Ai, tô muito feliz Tô muito agulhada Gente! Eu acredito Eu não acredito Eu não acredito E olha Eu usei todas as cores mesmo Dá pra ver Um lápis azul Aqui, ó Na linha d'água Pra dar uma arrematada no look Cleópatra moderna Cleópatra beleza colorida É nóis Querida Arrasamos Eu e você, Cleópatra Vou passar uma máscara Vou usar a Paradise Estatic Da L'Oreal Uhul Máscara Ela arremata a maquiagem De um jeito muito louco Agora Meus cílios são gigantes, né? Tão muito bonitos Eu tô muito modesta Mas eu vou botar Máscara, não Vou botar cílios postiços E aí a gente termina em show A maquiagem está pronta E gente! Eu arrasei Desse desafio Eu sou minha própria juíza E eu disse no que eu arrasei Fala sério Olha aqui Estou sambando na cara Da sociedade colorida Com este look O cabelo não tá muito bom, né? Mas Vou manter o arquinho Que ficou melhor, né? Pronto Pronto Já tá bom de novo Gente, amei fazer esse desafio Eu acho que a gente talvez Teria que usar uma paleta Com mais cores, né? E essas cores combinaram muito Eu não planejei Como é que eu ia fazer antes Teve uma hora No meio do tutorial Que eu achei que não ia combinar Porque eu tinha que fechar O verde com o vermelho Eu falei Caraca, essas duas cores Não vão bater Mas acabou que ficou legal Eu até gostei desse negócio Que eu puxei aqui Ficou Ficou tchurirantão Ficou legal Eu gostei Realmente Tô feliz E bom, gente É isso Esse foi o desafio Eu estou muito orgulhosa De mim mesmo Porque eu nunca achei Que esse desafio fosse dar certo Enfim Eu vou parar de me gabar Porque, né? Vocês vão fechar o vídeo E, enfim, é isso Como vocês me desafiaram Lá no Amino Eu também vou fazer um desafio Pra vocês lá no Amino Então vocês vão ter que postar Uma foto do cabelo Ou da maquiagem colorida Que vocês mais gostariam de usar E aí eu vou escolher As melhores fotos E vou postar no meu stories Então eu aguardo vocês lá E vou deixar o link aqui embaixo Pra vocês entrarem no meu desafio É só baixar o aplicativo do Amino Tem pra Android e iOS E aí você acha a comunidade De beleza colorida lá E aí eu tô te esperando lá Então é isso, gente Um beijo E até a próxima E bom desafio Boa sorte Tchau